Fala rapaziada, mano Gordinho, iniciando mais um vídeo pra vocês daquele jeitão né família Então mano, no início desse vídeo já tô passando pra pedir ajuda de vocês Pra gente alcançar aquela meta de 200 mil inscritos aqui no canal, beleza? Então já deixa o likezão se você tá curtindo a série Já deixa aquele comentáriozão também bacana pra gente aí E ó, lança a hashtag coração, que eu vou tá deixando o coração em todos os comentários E lembrando mano, me segue no Instagram que é o wanted.playz Meta de 20 mil seguidores lá daquele jeitão né família E lembrando também mano, ó, vai no canal do Mano Duque Meta de 100 mil inscritos lá, então já fortalece ele se inscrevendo E tamo junto, beleza? Então meu canal de live tá na descrição, então já corre lá Já segue a gente também e bora pro vídeo Daquele jeitão, tô descendo a comunidade aqui E a gente se encontra no vídeo, demorou? Então já deixa o like e vambora! Sabe, sabe família, mais um diazão se iniciando Daquele jeitão né família Então, vamos pra mais um dia Ó, hoje tamo como? Camaro na pista, coisa linda papai Família, subi aqui pra tirar as fotinhas aqui Fazer uma sessãozinha de foto aqui Só que o fotógrafo acabou não vindo E ia tirar as fotos do Camaro aqui Perto do Planalto, daqui da cidade da gente Tá ligado mano? Aqui onde que fica os vereadores O político todo, tá ligado? Então, eu vim aqui tirar as fotinhas aqui Quero tirar até ano grau, igual mil grau Não sei se vocês tão ligado mano, mas ele tira várias fotos lá em Brasília Desse jeitão né família, pega a visão Muito top o Camaro né mano Então, vamos manter aquele costume de sempre Deixa eu pegar o telefone aqui Já vamos tirar uma fotinha aqui Eita maluca, não me atropela Vai doidão Nossa senhora Pode passar, pode passar Fica à vontade Valeu Rapaz Mano Então, já vamos tirar aquela printzona aí Já tira aí Já marca a gente lá no Instagram Que é arroba o wanted.play Meta de 20 mil seguidores lá Então já chama que vem Vambora hein Aí, tirou Então, vambora família Chama que vem Já vamos meter marcha ali Vamos em casa ali né família Ver como é que tá as coisas todas E é isso mano Caraca, ó O Camaro tá bonito mano Rapaz Aquelas cenas todas né mano Vamos meter marcha agora Vamos encostar lá em casa Eu ia falar no condomínio Mas vamos lá pra casa E vamos ver o que a gente vai agir pra hoje né família Então, vambora Cê é louco rapaziada Já chegando aqui na rua de casa né mano Aquelas coisas todas E ó A gente tá mais tranquilo né Parece só o Thiago que tá com o carro na pista Deixa eu abaixar o vidro aqui E aí ô comédia Valeu mano Tá me vendo aí mano Como é que tá Tá tranquilo Melhor na vista Tá, tá, tá na vista não mano Tá na vista não Qual for mano Rapaz Vou te me dar o óculos melhor aí Que porra Já é mano No dia pra noite O cara ficou meio cego Família Como é que pode Vai lá gordinho Vai lá Lêncio Vai lá Ó o maluco Entrando na garagem aí Doidão Eita Parou o carro aqui mano Caraca Que merda Ele é mano Eita Parou o carro Caraca O cara foi embora Ih Ó meu irmão aí Tal do abacaxi Eita Caraca Tu escutou isso aí né Thiago Cadê Cadê mano Ai 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 Vou levar Vou levar Vou levar Aonde tio Mano deram um tiro aí Pô Fica quieto aí Aonde mano Aqui na frente Que 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 é isso Eu não se vejo Tá com medo é Pode levar Pode levar Mano Tá é doido Rapaz Só dá uma alegrada 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 Vai dar até doido É tiro pro alto Filho Já não amou Já não amou Já não amou Já não amou E olha aquele cabelo De abacaxi ali mano Vai abacaxi Abaixa aí E aí doidão Tá perdido É o clandinho Não rouba não É o clandinho Fala aí O cara que tem Capitavão de chapaques É rapaz Dá licença É o c... Ah peraí Sada Que maluco É abacaxi Cuidado com a manga E aí mano Você vai tomar um também Fiquei sabendo Cai a manga lá É Deixa eu te mostrar O tamanho da manga E aí Qual foi rapaz Aí ó Tô no estilo Ó meu tênis Caraca Eito Vai Rapaz Abacaxi trajadão Pior que tá meu tênis Em branco com rosa Peita rosa Vai Óculos rosa Ó óculos rosa Vai Sei não Namorado Qual foi meu irmão Esse maluco de bandana Tá achando que tá fazendo o que aí rapaz Aí quero papo contigo não Tá ligado Nem que eu tenho um teu casamento Eita É o que Acho que derrubaram a bota aí Eita prima Chegou aí Chegou o cara de patadinho Nossa mano O cara quebrou minha rabela Quebrou minha rabeta tio Ai Duke Que visual é esse aí mano Cara do cara mano Namora Aparei Deixa eu dar uma zoa aqui Mas é rapaziada O pato tá diferente Mano Dá um giradinho Caraca Vai lua Ih sei não Vou mudar de visual também Cortei o belo Já ó Já tô entrando No pico é ano novo Ô Matheusinho Não era pra você tá na escola Né Matheusinho É Peraí 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 Aí tá Não Não Tá bom Minha mãe falou que eu não preciso ir hoje não Ai Thiago Chega aí Chega aí Thiago Cuidado pra não cair Ai gordinho Aqui é só assim Agora ó Olha aqui ó É só assim Aí o pato tá achando que tá estiloso Namorar aí para Ô gordinho Se eu subir a calça aqui E qual foi mano Isso é estilo também Ô e aí doidão Ô e aí doidão Cadê vocês Aí 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 de onde Aqui Você tá cego Tá meio cego Tá meio cego mano O óculos dele tá O Thiago E o gordinho Com a calça arriada E pegamos no flagrinho Aqui o outro também Sei não hein Vocês tavam te fazendo troca-troca hein É a festa da espada mano Quer participar? Não tô de boa Na moral Na moral E qual é que entra nessa casa aí meu irmão? Eita então Vai que vai Boa sorte Valeu É o que? Esse design Terminou lá Falta interior sabe Ah entendi Mano Mas e aí qual a boa? Tô querendo trocar de carro hoje Já né Valeu Tô indo embora mano E aí mano E aí Não não É polícia pô Tem que dar moral E aí Mão Maria Gasolina Oi Mais um carro? Mais um carro não Tá doido? Não quero trocar mano Quero trocar o Passat Por um outro carro Tá ligado? Porque esse carro aqui Eu ganhei mano Tá aqui ó Tá aqui ó Tá falando nisso mano Aonde que tu vai? Mano Eu tava vendo um bagulho lá Não Mano Tá ligado? E Vou esperar o cara confirmar o endereço Tá Então aguarda aí que eu só vou ali mano Tá liguei um carro mano Que daí esqueci Deixa eu ir lá buscar Eita lá vem mais uma bomba Calma Vem com um fusca velho Calma Com cabeça de abacaxi Foi embora já Abacaxi correndo mano Eu nunca vi a casa do Bob Esponja Eu não vou me trazer aqueles carros de fresco Ô Maldinho Oi Sabe o que esse Matheus fez no meu fúsel? Pintou de verde E colocou suspensão de jipe Que isso rapaz Gordinho presta o seu carro Não tá maluco rapaz Não fica tranquilo que vai ganhar estrolagem boa pra tu aí Valeu Ô colocou suspensão de jipe Ou colocou suspensão de Passat Não Botei a do Qual é o Chapax O que? O Babson está te procurando É e o Lula Musica Quer ver? Ô Chapax Deixa eu te Deixa eu te descascar aqui Vai, deixa eu comer um abacaxi Não, vem, 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 vem Não vem, não vem, não vem Vou soltar meu cabelo Aê, 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 aê Rapaziada Dá giradinha aí, Duke E qual foi de novo? Você não disfarça Tá Ah, não disfarça, Duke Tá aqui, pô Que percebe Ai, que disfarça é esse, rapaz Parece que é uma tinta Olha lá Você não disfarça Esse teu aí, que passa o preto Ih, tá maluco, rapaz Não, não Mas é que tá disfarçadinha O teu já tá bem Vem com foda aqui, ó Rapaz, por que cês tão andando pra ver o mundo aí? Ih, você não disfarça Ai, namoral, meu Deus Ai, cês tão estranho, mano Ai, filha Ai, namoral, ai, namoral Ai, Matheus E sabe quem tá te procurando, mano? Ai, tá maluco, piso Ok Meus amigos, pô Que tá com saudade de tu Não olha pra lá, não, Guilherme Não, tá de boa Agora, rapaz Olha lá Rapaz, e aí, Bob Marley Ih, não é essa daqui, não Não é essa, não? Sem não, sem não, hein, mano Caraca, mano Bora esperar o Claudinho chegar aí Ih, daquele jeito, né, mano Chega aí, chega aí Vamos pegar algum bagulho aqui pra beber, mano Aê, tem Guaraná ainda, né, Duquesa? Acho que deve ter Não, eu comprei copas Putz, vamos lá, então, mano Pegar lá Aquele jeito, família Você é louco, família Já tomamos aquele refri, né, mano E pega a visão Como é que tá o xixotão? Fala aí, Cachoro Deixa eu cheirar com o bacalhau Ih, na moral, mano Tá dando muito Queimado Ah, já sei quem é Tu do que foi Torrado E aí, do que, né, cara? Tu do que foi Torrado Pode ir lá, gordinho Pode ir lá, gordinho Só fica aí, mano Que bagulho tá tenso Tchau, que família Vamos ver o que esse cara tá aprontando, né, mano Que merda é essa, mano E aí Eita, a inveja É a inveja, é a inveja Vou marcar aqui a banda Caramba Caramba Meio quadrado Que merda é esse Carro híbrido, mano Toyota Prius, tá ligado? Toyota Prius Olha o interior é quadrado Deixa eu dar uma olhada aqui, mano Que carro estranho, mano Só falta não fazer barulho É o carro do Minecraft, filho É carro de Chozo Aí, mano Tô acelerando aqui Eu acho que o carro tá ruim, ó Não, ele só faz barulho Tu não atingiu a certa velocidade, o animal Aí, na moral, é carro de Chozo Não abre não O motor dele tá invisível Eu tranquei aí, nem abre Caraca, mano Na moral, é Claudinho Pô, tanto carro de homem Tu aluga um carro desse Aí, ó Malha é mec Só é Claudinho Pra pegar um V8, um V6 Eu vou entrar nessa mala aí Carro híbrido Aí, namorai, namorai, mano A mala é mec, hein A mala é mec E aí, quer dar um rolê? É, vamo lá, né, mano Vambora, vambora Aí, Gordinho Ô, ô, ô Claudinho, tá vendo? Aquilo é rapaziada O que vocês estão? Aí, aí, tá fazendo barulho, né, rapa? Vai, 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 vai Bora, bora, bora Cadê eu, chupa? Vambora, vambora Vai, chupa, entra aí Vambora Deixa o Claudinho fora Aí, acho que o carro tá... Aí, ligou o carro Aí, depois do tempo ele faz barulho Carro estranho, Claudinho Na moral Ele é híbrido, ó Onde tu foi? Não tinha carro pome não, mano? É, então, né? Rapaz Como é que é, né? É carro só pra mulher, tá ligado? Aí, ficou combinando contigo, mano Tá com cabelo solto, pá É Esse cara que é bom pro dia a dia, tá ligado? O cara vai trabalhar longe, tá ligado? Faz 28km por litro esse carro aqui Mano do céu Até que é maneirinho Vou dar a escada com esse carro aqui, ó Ele ia andar água, é? Acelera aí, mano Não tem barulho não O carro não tem som, mano? O carro não tem som, rapaz É, velho É, velho Olha o barulho Vem agora Carro é bravo Carroca, mano Pô, joga da foot aí, mano Que resolve o problema Vai pro reto, ó Acabou o barulho, hein? É, o carro é mágico, filho Porra Tiringa, nem sei Namorai, namorai, Claudinei Pô Tá tirando, Claudinei Ai, contigo, não queria um carro novo? Pega esse... Ops, digo... Esse carro É o quê? Tá maluco? Acelera mais, acelera mais Acelera não, doido Ô, Claudinho Vai lá Ô, Claudinho Estilinga Não, tá maluco, hein, Thiago Não, rapaz, vai Estilinga e o motorzão Carro, velho Abre o teu Isso que é bubinho Aê, aperta aí, rapaz Ô, rapaz Ô, vai acabar a gasolina, doidão Afunda o berro, rapaz Afunda não, tá doido, rapaz Afunda o berro, rapaz Acelera não, tá doido, rapaz Acelera não, tá doido, rapaz Vai, vai, empila nele Vai, vai, empila a sua hora aí, rapaz 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 É, mano, eu vou puxar ali o Passat Ele já marquei que o cara ali Ele mandou o endereço A gente vai lá de rola Caraca, mano, na moral, família Chegou a hora, né, mano Vamos trocar de carro Vamos lá ver Agora qual carro a gente vai pegar, mano Qual carro que vocês acham que é? Tá, prela Barulhada de pneu Eita Caraca Fala aí, Cachor Entra aí Rapaz Ô, pra que que tu vai trocar, mano? Carro brabo aqui Mano, esse carro é brabo e é caro, né, mano? Ó Tá ligado Ó o Bob Marley Cê é lindo Vamos partir lá, mano Daquele jeito, ó Comboiozão Só um carro de mulher ali no monte Aí é fogo Ai, o Codiné Vambora Aí, mano O carro de mulher ali na frente ali, ó Caralho É, ó Ai, ó A Gracia com o meu carro É, o doidão Olha lá, lá Fiz um Gracia Pera aí, pera aí Aí, namorado Filha da mãe Aí, tá vendo como é que é, mano? Nunca enfeche o carro pro seu amigo O quê? Aí, Matheusinho Fala comigo Tô te olhando assim Teu cabelo tá muito bonito, sabe? Obrigado, mano Eu sei Já pensou o tamanho a ser careca? Então, mano Aí, aí, aí Pode, pode Aí, chega aí Chega aí, chega aí, padrinho Chega aí, chega aí Chega aí, chega aí Vem, vem, vem Pode vir, pode vir Pode vir Planelinhas? Aqui, padrinho Aqui, aqui Aqui, ó Vem, vem, vem Desfaz 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 Aí, desfaz 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 Boa, boa, padrinho Vem, vem, vem Pode vir Aí, pode vir, padrinho Vem, vem Pode vir, padrinho Confia no planela Vem, vem, vem Desfaz, padrinho Olha a roda aí Tá entendendo alguma coisa? É, eu acho que Aí, desfaz Desfaz, padrinho Tá muito ruim de roda, meu Rapaz Vem reto, padrinho Vem reto, padrinho Desfaz, 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 padrinho Tá bom aí, padrinho Tá bom aí, tá bom aí Eita Opa, tem ruim de roda, hein Aí, dezzão, hein O quê? E como foi, Claudinho? Na moral É, dezzão, tio Dezzão, sem querer Pode aparecer um arranhão aí Não, tá maluco, pô Deixa eu fazer um negócio Nesse carro aí Tá doido? Apaga dez primeiro, tio Caraca, toma aqui, mano Na moral Mas tá tomando conta do teu carro Toma aí, toma aí Valeu, valeu, valeu Virou flanelinha? Na moral Ah, tá ligado, hein Deixa eu ver se o cara tá... Ah, o quê? Na moral Deixa O Claudinho é um chupingole, viu? É, mano Virou agora guardinha de rua Ah, vai, o Vitão Correia Aí, meu casal Opa Eita, abriu o portão aqui, mano Acho que é aqui Hum, pã, 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 pã Pela aí Deixa eu cheirar Ô, seu Renato Ei, ei Oi Oi Opa, tudo bom, meu chefe? Falei com o senhor aí Pelo aplicativo lá Pra gente fazer a troca do carro Aí, aí É você Olha, tá aí o carro Tá aqui, ó Aí, família Essa aveninha, ó Bonita Já tá rebaixada Pelo que eu vi no anúncio, ó E aqui também tô vendo Tá rebaixada Tá bem bonita, mano Cê é louco Quem diria, né, mano Tá voltando tudo ao início Já tive essa aveninha também Só que era um pouco jipe, né Mas aí Se liga só, família Caraca, mano E aí Eu compro ou não? E aí, meu chefe Como é que a gente faz esse negócio aí? É, é É bom, mano Aí pega Dá um rolezinho aí Pra ver como ela tá E Poxa Em suas mãos também Pra testar ela Tranquilo Vou pedir um amigo meu Vou puxar o Passat E aí, seu Renato, suave Aí, Duqueza Puxa o Passat Pra cá, mano Tudo a respeito E aí, tu não quer aproveitar e vender a casa não? Rapaz Sou Sou Homem humilde, mano Não tenho muito dinheiro não Pô, essa casa aqui é bonita, mano Eu compraria ela, hein Lá, rapaz, não tem casa por onde morar, velho Pô, vamos fazer um negócio Tem uma casa boa pra caramba Um condomínio fechado Não vai não, não vai não Que é bom, mano É bom É bom Depois eu te levo lá Depois eu te levo lá Pra que a gente ver Depois eu te levo lá Eita Vou dar uma testada aqui no carro aqui Valeu, meu chefe? Deixa eu dar uma testada aqui, mano Aí, família A interiorzinha Tá bonita, mano Cê é louco Curte, ó Sabeira aqui Pá Tudo funcionalzinho Entra aqui Vai pegar o carro pra frente aqui, ó Eita Já sai pegando tudo Aê, ó Pega o aqui Vai, pingou Coloquei ali, ó Que? Beleza, mano Aí, tio Vai lá com ele, Vitão Dá um rolo Aê, tem que ter disposição, hein Eita É, então Eita Nossa, leva X ae, pô X ae, mano Aô X ae Que é? Não é, não Doidão E é piso Na botão de arredor Eita É melhor a gente deixar o carro aqui, né, mano Eita Eita É, deixa o carro aqui, mano Deixa aí, deixa aí na moral Pô, já agarrou o carro Não, mas pô Pera aí, pera aí Ih, era lá que tava pesado, hein Aê, bora Porra Porra, porra, porra Vai, vai, vai Eita Aê Tá frio Valeu Ó, mano Serra louco Vai Pegando tudo Serra louco Dá pra não travar ainda, meu irmão É, mano Eu tô com medo agora Caraca Quem diria, né Ó Ai, cai meio, meio É isso Faz a volta aí Ih, aqui a roda tem saída, hein Pum Fazer a voltinha aqui, então Caraca, mano Tô com uma alergia chatinha Essa tosse tá, porra Me matando Não sei não, hein, mano Se tiver que bagulho aí Bagulho é louco Não, tá maluco Eu fiz lá o teste lá, mano Fui testado, tá ligado Testaram o C? Pô, testaram, mano O cara veio me dar um beijo Não quero tocar o F no C, mano Hã? Hã? Não, não Esse aí não Acelera Eita Rapaz do céu, mano O carro trava em tudo, família Já gostei por isso, né, mano É, eu acho que vou fechar esse negócio com ele aí, mano Vou ganhar um dinheirinho ainda de volta É Entrar com outra mão aqui mesmo, aqui, ó Eita que tá bem tranquilo Eita, nem fala, mano Caraca Entrar na rua aqui Já vou deixar o carro aqui fora, né Que eu já vou levar É, uai Aí, ó Breca aí Precisa deixar o Passat pra ele? É, eu vou trocar ainda Vou ganhar um dinheirinho Passat vale 90 mil, mano Que eu tava vendo lá Aí, ó E aí, vai te dar quanto? 48 Ele tá pedindo 45 nesse aqui Ah, GG Top Aí, família Se liga só, mano Cê é louco, ó Caramba, mano Acho que foi um bom negócio, mano Comentei o que vocês acharam Eu vou lá agora fechar o negócio lá E vamos ver o que vai dar, né, família Então, vambora E aí, vai te dar, né, família